Olha só, uso excessivo de celular ou tablets pode provocar miopia em crianças. Médicos recomendam que o celular seja liberado só a partir dos 8 anos de idade. E não faz mal só pra vista. A luz azul da tela também prejudica o sono e o crescimento da criança. A Roberta é mãe da Valentina, de 4 anos, e do Luiz Miguel de 1. Eu geralmente saio de manhãzinha e volto só à noite. Então, quando eu posso, eu conto com a ajuda da minha mãe ou, se não, do meu marido. A Vilma, além de cuidar dos netinhos, ainda assume as tarefas de casa. Tem louça pra lavar, casa pra limpar, roupa pra lavar, comida pra fazer. E pra conseguir fazer tudo isso, ela deixa os netinhos na frente do celular ou da TV. Não é o tempo todo, mas ele dorme depois do almoço, a Valentina vai pra escola, aí quando chega fica na televisão. Ele usa muito o celular também, mas é mais assim a noitinha, né? A televisão, o celular ou até mesmo o tablet podem ser fortes aliados dos pais, principalmente na educação das crianças. Mas o uso desses aparelhos só é recomendado a partir de 8 anos de idade. E mesmo assim, regrado, porque o uso excessivo desses equipamentos pode causar problema na visão das crianças. Hoje em dia nós temos uma epidemia de miopia no mundo. E sabe-se que o uso de telas, o uso de leitura por muito tempo, a mudança de hábito que nós tivemos aí na sociedade, né? O uso do celular por muito tempo, vem favorecendo o aparecimento e o aumento dos graus. Mas por que esses aparelhos eletrônicos prejudicam tanto a visão? Segundo o doutor André, a visão é prejudicada pela proximidade da tela com os olhos. Além disso, eles emitem a luz azul, que é extremamente prejudicial à visão. Ela pode influenciar também no ciclo circadiano, no sono, na vigília e até no crescimento da criança. O Mikael Evangelista tem 9 anos e foi diagnosticado com miopia. Os médicos e a mãe acreditam que o uso exagerado do celular acabou causando isso. Ele era muito pequeno, a gente deixava muito em tela de celular, tinha televisão, tela no carro, né? E a gente sempre deixou. E ele começou a sentir muita dor de cabeça, às vezes cair muito, ter queda. Foi quando procuramos o oftalmologista e descobrimos a doença. E agora, como é que está o uso do telefone? Mais controlado? Sim, mais controlado. Para evitar problemas como o do Mikael, os médicos indicam intervalos entre o uso dos eletrônicos. A recomendação da Academia Americana de Oftalmologia é que a cada 20 minutos de uso de tela, é necessário que a criança descanse pelo menos 20 segundos olhando para longe. Isso quando do uso. E se não tiver a necessidade do uso, é recomendado pelo menos de uma a duas horas por dia de atividade ao ar livre, olhando coisas de longe, para evitar o aumento e o aparecimento da miopia. A recomendação médica diz que as crianças precisam ficar expostas ao sol de 11 a 14 horas semanais. Preocupado com os netinhos da dona Vilma, o doutor André chegou a gravar um vídeo com algumas dicas, para ela seguir com as crianças. Importante que eles brinquem, importante que eles vão no terreiro, importante que eles peguem sol. Eu vou seguir as suas recomendações, vou deixar eles menos tempo, no celular e na televisão. É, eu estava vendo, a criança cresce mais quando dorme, ela espicha enquanto dorme, muito mais do que de dia. Se ela não dorme vendo celular ou qualquer outra tela, vai crescer menos, faz todo o sentido.